E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Morte Viral Gamer E dessa vez eu estou trazendo aqui para vocês a nossa nova reserva natural de dinossauros na ilha Nublar É aquela reserva arqueológica, ok? Eu decidi chamar de reserva natural, mas continua sendo uma reserva arqueológica porque tem dinossauros e tal E hoje eu quero mostrar aqui melhor ela para vocês, ok? E cara, vamos lá, eu quero mostrar todos os dinossauros que tem aqui e os predadores Eu vou fazer sim alguns documentários aqui, ok? Introduzir algumas espécies e tal E vamos lá O primeiro bioma que eu quero mostrar aqui para vocês na nossa reserva é o pântano O pântano é um bioma que ocupa mais ou menos um quarto de toda a reserva E ele é bem grande, se vocês olharem o tamanho total aí, vocês vão ver que ele é bem grande E dos dinossauros que habitam aí, alguns ornitomimídeos que nem os arqueornitomimos e os estrutiomimos Eles gostam bastante daí Em uma minoria, alguns dracorrex também ficam no pântano E tem uma quantidade considerável de estegossauros e estiracossauros no pântano também, ok? Mas o principal predador mesmo do pântano São os dois sucumimos que tem Um amarelo e um verde, né? Para se camuflar bem Um tá com o padrão de bosque e outro de pântano O de pântano é o amarelo E o de bosque é o verde Nesse momento eu não sei informar qual dos dois é o alfa Qual que comanda Por causa que Quando você tem dois animais da mesma espécie caçadores Ou qualquer animal da mesma espécie Quando ele não é mais forte que o outro Porque os dois tem o mesmo nível de força De agilidade De tudo que eu modifiquei Para ele ficar exatamente Os dois ficarem exatamente iguais Eles vivem disputando entre si A liderança Então de vez em quando O de pântano é o líder E outras vezes O de bosque é o líder Entendeu? O de pântano é o líder 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Alerta. Veículo da guarda florestal sob ataque. Alerta. Tchau, tchau.